As pessoas estão perguntando sobre andar na ponta dos pés. Eu já vi algumas coisas aqui passar. Andar nas pontas dos pés, pessoal, sempre foi uma característica bem marcada de algumas pessoas com o tismo. Não são todas que andam na ponta dos pés. Outra coisa importante de entender é que existem vários graus de se pisar na ponta dos pés. O Nicolas, por exemplo, ele tinha a mania de se jogar mais pra frente. Então, um médico, ele falou assim, ele anda na ponta dos pés, né? Mas não é que ele andava fazendo, assim, ponta. E tem criança que vai fazendo ponta e fica com o chamado de pé equino. Porque só, assim, imagine que essa que seria o pé, né? A que seria eu vou tentar mostrar, não vou conseguir, né? A pessoa começa a fazer ponta, assim, de andar, assim, eu conheço duas pessoas que tem, assim, uma passou já por cirurgia, mas não adiantou, acabou voltando, de tanto que põe a ponta. Isso, geralmente, está ligado a problemas sensoriais. Então, a gente precisa trabalhar bastante que é pra poder evitar que se transforme numa deficiência física dessa pessoa, né? Porque ela não tem, ela não consegue colocar a planta dos pés mesmo, assim, no chão, por problemas geralmente sensoriais. Mas aí só quem vai poder dizer é quem estiver acompanhando mesmo, tá? Sim, aí entra como uma esterotipia. Acaba se tornando uma esterotipia. Uma esterotipia, um comportamento que... Isso. E aí, faz uma avaliação com o fisioterapeuta. Muitas vezes, a pessoa pode até precisar de cirurgia, porque acaba afetando o tendão. Então, é um comportamento que precisa ser extinguido. Bom, de novo, com análise do comportamento aplicado. Com intervenção comportamental. Porque pode trazer prejuízos da criança, às vezes, até precisar de uma cirurgia. Então, precisa intervir comportamentalmente e com a fisioterapeuta, com a TO, as questões sensoriais, tá? E aí,